Depois de concluir o curso do Danilo Pereira, como é que foi para você encontrar uma metodologia, para você poder conseguir ganhar dinheiro? Eu sei que a luta foi grande, uma caminhada bastante para você chegar onde você chegou hoje, né? É, começou pela coragem que eu tive de criar, de falar para a Sheila, convenceu ela não, que ela é um... Falei isso em uma aposta de valor, podcast, falar que é um sustentáculo, a gente é muito parceiro e eu lembro que a gente passava, estava uma situação muito complicada financeira e há cinco anos atrás, quando eu fiz o curso do Danilo Pereira, cinco, seis anos, acho que cinco é, o valor era considerável, né? É, e aí, não, vamos parcelar, vamos fazer aqui, e ela me deu total apoio, e aí eu fiz o curso do Danilo Pereira, é, tentei absorver o que, ao máximo, o que ele passava, qual o tipo de metodologia que ele estava explicando, no que era enraizado, e comecei a aplicar, comecei a aplicar. É, funcionou durante um tempo, funcionou durante o tempo, e aí veio a pandemia, quando veio a pandemia, eu tive um contato com um pessoal que pensava um pouco, um pouco fora da caixa ali, é, o Cheque, que é um português, sim, acho que tu conhece. E aí, eu acho que eu tive o Rafael Caiafa, Rafael Caiafa, eu tive contato com o Rafael Caiafa, é, por intermédio do Aposta de Valor, é, e aí ele me apresentou o Cheque, não sei se foi bem nessa ordem, mas aí ele me apresentou uma turma, e essa turma me apresentou a um novo mundo. Com um pensamento totalmente diferente da maioria. Sim, é, da maioria, levei umas pancadas para poder descalterizar a mente, e aí dentro desse mundo eu conheci um universo diferente, e aí veio a pandemia, no início, isso foi no início da pandemia, na pandemia eu paguei alguns cursos, paguei um curso com o pessoal de fora, fui estudar o conteúdo gringo, aí tive que desenrolar como é que eu ia fazer com o idioma e tudo mais, e aí eu fui agregando durante essa pandemia, quando o fim da pandemia, de fato, mesmo que os esportes começaram a, é, a retornar, a retornar, eu, eu comecei a aplicar de fato, né, comecei a aplicar de fato, comecei a registrar, comecei a testar e a registrar de forma fidedigna, é, no início de 2022, no início de 2022, todas as minhas apostas que eu fiz, é, baseadas nesses modelos estatísticos. esses modelos estatísticos. E aí eu cheguei hoje, hoje, acho que eu, tá lá publicamente no meu Twitter, acho que hoje eu devo ter umas 3.500 apostas, mais ou menos, aproximadamente isso. De 2022 pra cá? É, de janeiro de 2022 pra cá. Um volume bem alto, né? Bem alto, bem alto, e com um profit muito bacana, com um ROI bem considerável. Muito bom, cara. Eu queria saber, é, como é que você consegue fazer um volume tão alto de apostas? Você falou que tem a estatísticas por trás, né? Mas chega a ser quantas apostas num dia, por exemplo? Como é que você chega até isso? Ah, depende do, do, é, do momento da temporada. Por exemplo, hoje, meu nível, meu volume de apostas é baixo. Por quê? Porque a temporada de hockey no gelo tá, tá acabando. É a europeia. Eu trabalho com o hockey no gelo. Todos os campeonatos, o único campeonato, é, é, Sharp, o único campeonato grande que eu trabalho, é, que tem muito dinheiro inteligente, que é muito, muito, muito complicado, diz que aí mais vai ver, é a NBA. E olha que eu já levei umas cacetadas, achei, achei, ela tá aqui de testemunha ali, de outubro pra, pra dezembro, foi uma, foi uma pancada muito forte, justamente porque é muito difícil. Uma variança negativa, você teve. É, uma variança negativa mesmo, um desastre negativo mesmo, sabe? É, é, e, dependendo do momento da temporada, do ano, é, ficam poucos jogos, em determinados momentos, ficam muitos jogos. Sim. Certo? A minha banca, ela é dividida por esses esportes. Por exemplo, eu tenho 100, é, a NBA eu trabalho com 100 unidades. Certo. Eu pego um valor, coloco na NBA, pra eu trabalhar esse valor com 100 unidades. Somente, essa banca somente pra NBA. Exatamente. O hockey no gelo, eu pego como, eu conheço qual o tipo de modelo que eu tenho, eu tenho estudos que me dizem, dentro de 10 mil simulações, qual seria o, o período, o pior período, quanto é que eu, qual a possibilidade de eu quebrar uma banca, risco de ruína, tudo mais. Por exemplo, o hockey no gelo, eu já divido a minha banca somente em 30 unidades, porque o volume não é tão alto, e a minha extração de mais EV naquilo ali é muito alta também. Muito alta também. É, 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 rugby, rugby da mesma forma, eu já pego uma banca, já divido em menos, divido em menos unidades. E assim eu consigo volumar, é, às vezes de forma absurda. Muito bom, cara, é muito bom mesmo. Obrigado.